Bom dia pessoal, hoje nós viemos pescar aqui no Rio dos Peixes, próximo a Cachoeira da Serra. Dizem que aqui é muito bom de peixe, vamos ver aqui. Nós trouxemos minhoca, soja e pomonha para nós comer. Vamos passar o dia aqui na beira do rio, o que nós pegarmos aqui nós vamos mostrando para vocês. Quero pegar de duas agora. Pegou bem no peixinho dela. Aí não falou que queria pegar duas? Duas piranhas agora. Cuidado para ela não pular de volta na água e pegar ela. Vou fazer um carro de piranha hoje. E aí 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 e isso Olha o barulhinho dela, né? Que é E aí Foi pegar pelo olho. Foi pelo olho Nossa, que dor Nossa, arrancou pedaço Acabou as piranhas, começa a pegar outros peixes Essa faz barulho As outras não faz Peguei uma piranha Olha o tanto de piranha Só está pegando piranha no rio dos peixes Hoje é o dia do rio das piranhas Vamos acompanhar a pescaria agora Acho que eu peguei por aqui Mais um aqui Será que tem como dar zoom para o pessoal ver? Sobe ela aí para mim Se eu come tracajás, sua cabeça é grande Olha lá Olha o tamanho Olha o tamanho dele Deixa eu ver Olha o peixe do anjol Olha o peixe do anjol Olha o peixe do anjol Eu peguei quatro bichinhos esses lá na represa Estava pegando e jogando eles fora da água Isso aí? É Solta ela Você não vai comer nem? Eu não como não Deixa eu ver aqui de pertinho Tracajás para mostrar para vocês A pesca do Adelson Olha aí Está agoniada Ela vai ter que cortar Cuidado Adelson Não sai não Cuidado Cuidado Se ele pegar o seu dedo Ele nunca mais solta É? Acho que você vai ter que cortar mesmo Vamos levar ele Vai levar ele? Não tem como segurar Que nem segura a cabeça da serpente Ele não morre não, né? Não morre não Vamos deixar ele espetado nesse anjol Olha o neném com azão não Vamos levar o neném Foi embora só piranha nesse rio hoje só piranha, vou dar um zoom pra vocês verem aqui pertinho olha só pescador vamos lá